Olá amiguinhos, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para fazer uma máscara para evitar o coronavírus sem precisar comprar. Você pega um papel doalha, porque o higiênico é muito pequeno, aí você faz a dobra num lugar, revisando assim, tipo um telefone, né? Aí você tem que pegar dois elásticos de dinheiro, né? E colocar nos lados, e depois grampiar. É um elástico que não for usado, né? Se for usado, não pode ser usado. Depois, você grampia. E aí E aí E aí E aí E aí A gente vai grampiar e depois o outro lado. Eita! É um erro em percurso. Mas já fica bom. Pronto. Agora você abre. Pronto. 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 Aí, ó.